Novamente, dando continuidade a nossa aula online. Agora, com a disciplina de matemática, com o conteúdo dobro, triplo e quadro. Certo? Vamos começar, preste atenção, bastante atenção. Vamos. Começar, tá certo? Vamos prestar atenção. Dobro, triplo, quadro, quíntulo e sucessivamente. Certo, gente? Continua, certo? Vamos ler aqui direitinho. A gente só aprende com atenção. Os numerais multiplicativos fazem referência ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada. Preste atenção. Os números multiplicativos fazem referência ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada. Veja o exemplo com bastante atenção. Paula tem uma pasta com 25 figurinhas. E sua prima, Ana, tem o dobro de Paula. Do que Paula possui. Quantas figurinhas, Ana, tem, não é? Paula tem 25 figurinhas e a prima dela, Ana, tem o dobro dela, da Paula. Então, vamos ver quantas figurinhas Ana tem. Como temos que fazer para saber? Ó, realizaremos os seguintes cálculos. 25 da figurinha da Paula e o dobro, que é o número 2. Tá certo? O dobro significa duas vezes. Então, vamos. 25 vezes 2 é igual a 50. Logo, o dobro de 25 é... Vamos responder juntos. 50. Em várias situações, outras palavras podem dar ideia de numerais multiplicativos. Em várias situações, outras palavras podem dar ideia de números multiplicativos como... Nós estudamos lá no exemplo o dobro, né? Que é o número 2. O triplo, 3 vezes. O quádrico, 4 vezes. O quíntuplo, 5 vezes. Já está dizendo, né, gente? 3, triplo de 3, quádrico de 4, quíntuplo de 5. O número, propriamente, já está falando quantas vezes nós devemos multiplicar. E também tem o sexto, né? Que é o 6. E assim, sucessivamente, sai na sequência. Então, numerais multiplicativos exprimem aumento de quantidade. Indicando números que são múltiplos de outras parcelas repetidas, né? Que nem a gente vai dar 3 vezes 5, colocar 5, 5, 5, 6, 6. Não, é só multiplicar pela quantidade que foi pedida. Vamos prestar atenção, ó. Então, numerais multiplicativos exprimem aumento de quantidade. Indicando números que são multiplicados de outros ou parcelas repetidas. Olha, vamos, aqui um exemplo, ó. 24, mais 24, mais 24. Aí, de uma maneira assim, bem assim, mais fácil, mais rápida, né? Nós pegamos o 3 quantas vezes? 3. Colocamos o 3 vezes ele, né? Vezes o próprio número, que é 24. Então, vamos fazer a continha. 3 vezes 24 é igual a... Vamos responder junto? 72. Então, podemos dizer que o triplo de 24 é 72. Olha, preste atenção. Tem 24 3 vezes. No lugar de pegarmos, né? E pegar 24, tá 24? Tá 24, não. A gente conta quantas vezes tem o 24, que é 3. Coloca o sinal da multiplicação, que é o x, vezes o número. Qual é o número? 24. Agora, vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 24 é igual a 72. Logo, podemos dizer que o triplo de 24 é 72. Porque é o exemplo que nós temos que sacar longe de ver, tá certo? Vamos para outro exemplo. Carlos tem 50 reais. Pedro tem o quíntuplo dessa quantia. Então, vamos ver quanto tem o Pedro? Nós vamos pegar quantas vezes o quíntuplo. Então, o quíntuplo é o número 5, né? Que representa 5 vezes. 5 vezes quanto? Quanto é que Carlos tem? O Carlos tem 50 reais. Então, vamos pegar 5 vezes 50, que vai dar quanto? Vamos responder junto? 250. Vamos repetir. 5 vezes 50 é igual a 250. Certo? Logo, né? O coleguinha tem 250 reais. Agora, prestar atenção. Vamos para a nossa atividade de casa. Como a tia sempre fala, não adianta ler e pegar e responder. E acabou. Tem que ficar praticando. Como a tia fala sempre, praticar. Praticando é que a gente aprende. E eu tenho certeza que vocês vão chegar aqui tudo prático, certo? Se Deus quiser, logo voltaremos. Então, vamos para a atividade de casa de vocês, do livro de matemática, páginas 57 e 58. Estudar, dobro, triplo, quadro, certo? E assim sucessivamente. Porque nós vamos multiplicar por 7, por 8, por 9 e por mais números, tá? É só praticar que minha tia fala. Não esqueçam. Não esqueçam.